Fala galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva, entrevista especial. Tô aqui com dois caras, dois dos mais famosos do jiu-jitsu atualmente, Mika Galvão e seu treinador e pai, Melk Galvão. É sempre um prazer ter vocês dois aqui. A conversa vai ser basicamente o Mika falando sobre a conquista dele do Mundial e o próximo desafio do Polaris, e com o Melk falando de ver o filho dele crescer no esporte tão novo. Melk, o que a gente tá vendo agora é uma coisa muito nova. É um campeão muito novo, mas com a maturidade de um atleta experiente. Como é que foi criado essa estrutura pro Mika chegar tão bem como ele chegou e todo mundo viu agora o que você sempre falava lá atrás? É, primeiro eu agradeço aí, tá, Vitor, por estar mais essa oportunidade com você. É sempre um prazer a gente trocar uma ideia, conversar, né, expor um pouquinho o nosso trabalho pro público aí. E com relação a ver o Mika chegando assim novo, né, eu fico realmente como pai, como treinador, eu fico realmente muito feliz e satisfeito. Mas era algo que a gente já esperava, sabe, Vitor? A gente, na verdade, quando o Mika decidiu que ele ia ser atleta profissional, há seis, sete anos atrás, porque assim, como em todo mundo no Brasil, a gente começa praticando esporte, mas eu nunca imaginei que meu filho fosse ser um atleta profissional, não esperava isso pra ele, até porque eu não via também futuro no esporte. Depois eu fui vendo que existia, assim, a possibilidade de ele fazer uma carreira, né, e aí foi a hora que ele também disse que queria ser atleta profissional, eu resolvi apoiar. Mas eu sempre, desde o começo, eu falei pra ele, é, Mika, se você vai fazer isso, você vai fazer isso de verdade, a gente não vai fazer pela metade, a gente vai dar tudo, 100%, todo dia, né, o dia todo, pra que você realmente alcance o topo do esporte. Eu não quero ver você sendo mais uma pessoa ali no meio, sabe, eu quero você se destacando, e se você quiser isso, eu vou apoiar. E foi o que a gente fez, sabe, não só eu, como minha esposa, a gente praticamente deixou nossas vidas de lado, né, pra poder cuidar da carreira dele, pra poder apoiar o sonho dele, e não só o dele, né, e alguns outros atletas também que a gente tem dentro do projeto. Então eu tô muito, realmente, feliz e realizado de ver que ele tá conseguindo chegar, né, hoje ele já é um campeão mundial, já colocou o nome dentro da história, mas a gente também tá muito empolgado pelo que tá pela frente, porque a gente acredita que ainda, se é só o começo da história dele, ainda tem muita coisa pela frente. Exato. Outra coisa que me chamou muito a atenção, que eu já via fora do esporte as pessoas falando sobre isso, sobre você anotar os seus objetivos, e você colocar no papel aonde você quer chegar. Eu tive uma experiência própria que eu já fiz isso, e realmente deu certo, eu tinha um sonho de ter uma câmera top, escrevi no papel, e tipo, dois anos depois, quando eu consegui comprar, olhei o papel, falei, é, aconteceu. E você revelou que o Mika, que vocês tinham escrito no papel, que imaginava quando nem podia, né, então era uma coisa meio que, tipo, surreal ainda, porque o Mika foi faixa preta muito novo, e não podia lutar na época que ele escreveu aquilo no papel, mas ele acreditava que poderia chegar a ganhar um mundial novo, lutar de faixa preta novo. Como é que foi isso pra você, quando vocês acharam o papel, isso já tava guardado, só vocês sabiam ali, falou, vamos falar depois do mundial. Como é que foi isso, mestre? Na verdade, assim, eu sempre acreditei no poder da mente, sabe? Eu acredito muito que você pensa, né, que você acredita, você consegue realizar. Eu acredito, assim, que... Na verdade, meu tempo de polícia me mostrou que os caras mais fortes não são os caras, às vezes, mais bem preparados fisicamente, mas sim os caras melhor preparados mentalmente. A gente, às vezes, ia pra curso, e a gente via caras que eram muito bons, né, no aspecto físico, mas quando eram colocados em situações de desconforto, eles, às vezes, saiam primeiro do que um cara que, às vezes, tinha uma capacidade física menor, mas tinha uma capacidade mental maior. Então, eu sempre investi muito nisso aí, né? E aí, eu sempre passando a estudar essas coisas, eu entendi a importância de preparar ele mentalmente. Então, esse papel aí aconteceu numa aula da Mayra, né? Eu tenho um curso de treinador mental, mas eu acho que, por ser pai dele, e é lógico que eu aplico alguma coisa com ele diariamente, eu acho que a gente tem que ter. Pelo menos, como treinador, tem que ter um conhecimento básico de tudo, mas eu sempre achei que o profissional, você nunca vai conseguir substituir um cara que é profissional, um cara que só faz aquilo que você dedica, exclusivamente, a tratar de uma certa coisa. Então, ele tinha a Mayra como treinadora mental dele, e ela propôs para ele uma tarefa, né? O papel está aqui com a gente ainda, que minha esposa guardou, uma tarefa que a tarefa era visualizar o futuro, né? E aí, tinha de um ano, dois anos e três... Seis meses, um ano, dois anos e três anos, né? E esse de três anos, assim, realmente chamou a atenção porque ele se via campeão mundial em 2021. Só que, olhando agora, parece que é algo fácil, né? Ele, sei lá, dá para dar para ser. Isso foi em 2018 que ele fez esse desenho, e era um momento ruim para a gente, era um momento difícil, porque a gente tinha acabado de voltar aos Estados Unidos, eu não tinha mais nenhum espaço nem para dar aula, eu não tinha... Meus atletas todos, Fabrício, Brenda, Luiz Paulo, todos tinham ido embora, e era um momento difícil, sabe? A gente estava devendo, estava complicado. E aí, resumindo, depois de uns seis meses de retorno ao Manaus, eu fiz o empréstimo, abri uma escola pequena e resolvi inaugurar a escola, chamando a Maíra para fazer uma aula com todo mundo, fazer um mini-seminário, né? E aí, durante esse mini-seminário, ela fez esse trabalho e o Mika desenhou, né? Sendo campeão mundial, mas é realmente bem louco, assim, eu não sei se ele errou nos cálculos, né? Ou se ele visualizou, né? Até ele está aqui, a gente pode perguntar dele, mas, assim, se fosse para... Se a gente fizer uma análise do passado, como é que funcionava? Mika em 2018 era a faixa verde, né? Então, pelas regras antigas, ele tinha que passar dois anos de azul, então, 2019 e 2020 de azul. Depois, ele tinha que passar um ano e meio de roxa, então, ele desceria o ano inteiro de 2021 de roxa, ele teria que repetir o ano de 2022 e só na metade do ano de 2022 ele poderia ser graduado a marrom. Então, era para ele estar lutando agora, né? Era para ele estar lutando agora o segundo mundial dele de faixa roxa, de acordo com as regras antigas. Mas, a gente, sabe, com base nas decisões que a gente tomou, com as coisas que foram acontecendo, as coisas foram mudando e a gente conseguiu influenciar realmente e mostrar para as federações que precisava de um ajuste, né? Primeiro foi a UAE, que fez uma mudança na regra, onde hoje ela permite até que um faixa roxa juvenil lute na categoria adulto e, para mim, sinceramente, é a melhor regra, porque ela leva em consideração duas coisas. Ela leva o tempo de faixa, mas ela leva em consideração a performance, né? Ela, assim, se você não tem um campeonato de alto nível, você passa o tempo mínimo, que eu acho que é correto para também não sair distribuindo faixa, né? Mas se você tem uma performance, por exemplo, você ganha um World Pro, não interessa se você tem um mês, um dia ou uma semana. Você é obrigado a mudar de faixa para você passar no próximo nível. Para não acontecer também aquilo que acontece, às vezes o cara ficar três, quatro, cinco anos ganhando competições... O World Pro de faixa roxa. Você está entendendo? Então, assim, eles tomaram essa iniciativa de fazer essa mudança. Então, ainda tem o tempo mínimo, mas se você alcançar o título máximo dele, que é o World Pro, você não é que você pode, você é obrigado a mudar de faixa. Então, o Mika ganhou a faixa marrom, lutou com 17 anos de idade, ganhou o World Pro de marrom e foi obrigado a subir para a preta na JP. Então, quando ele lutou, quando ele foi inscrito no World Pro, ele tinha 17 anos de faixa preta. Depois ele concluiu os 18 anos e ganhou o World Pro com 18 anos de idade. E aí, acho que a pressão da imprensa, a pressão dos fãs do Mika, eu acho que também a IBJ até começou a ver que tinha verdade naquilo que a gente estava falando, porque não dá para tratar como era no passado, onde se você fizer um estudo, vai ver que a maioria dos campeões mundiais começaram a treinar no passado com 13, 14, 15, 16, 20, 21 anos de idade. E hoje não acontece isso, os caras vêm de 4, 5 anos, o Mike Mussomé começou com 4, o Tainan da Alpra com 5, o Mikael com 4. Então, tem uma geração diferente. Não dá para você fazer o cara passar 12 anos treinando e ele no final de 12 anos está com uma faixa azul na cintura. Então, eu acho que eles começaram a ver que fazia sentido aquilo que a gente estava falando, que a gente tinha mudado de faixa e eles acompanharam e fizeram uma mudança que permitiu que o Mikael, esse ano, fosse campeão mundial na preta e o campeão mais jovem da história. Foi legal ter essa mudança porque tem campeões mundiais, por exemplo, o atual campeão mundial absoluto, o Merigalho. A gente viu ele lutar dois mundiais de roxa, teve outros atletas que ganharam mundial duas vezes de marrom por causa que não podia realmente trocar. Então, eu acho que isso é benéfico para o esporte. A gente está falando de business, não da arte marcial em si. Porque, imagina só, um faixa azul, ele faz cinco lutas hoje finalizando as cinco rápidas. Não sobrou ninguém. Por que vai manter ele para lutar outro mundial de azul? Não faz sentido, é desproporcional. Agora, uma última pergunta antes de passar para o Mika. Você vai com um esquadrão de Manaus para o Polaris. Teve a entrada de um atleta seu que não pode ainda lutar nos Estados Unidos. Ele já é conhecido aqui no Brasil, mas acho que o público americano e os brasileiros que estão lá fora não têm muito conhecimento dele, que é o Luiz Paulo. Queria que você falasse mais um pouco do Luiz Paulo. Ele foi seu primeiro aluno e é um dos tops aí hoje também, ao lado do Mika, Dioguinho e o Fabrício. Fiquei feliz com a entrada dele aí. Como é que foi feito esse treinamento dele para o Polaris, mestre? Então, aqui a gente já tem costume de manter um treinamento. Lógico, a gente estava numa temporada de kimono, então a ênfase era realmente conseguir resultados no Mundial, primeiro semestre. E aí, depois, a gente começou a fazer essa virada de chave para mudar para a preparação para o ADCC. E o Luiz, então, sempre treinou a parte também de Noguinho, de Greco. E apareceu essa oportunidade no Polaris, porque o Gabriel Souza, eu não sei qual foi o motivo, não sei se ele se machucou. De vista, eu acho que ele postou. É, eu acho que é alguma coisa assim. E aí, assim, a gente já estava na expectativa. Eu falei para o Luiz, pode ser, porque sempre acontece, principalmente em um time de oito pessoas. Sempre acontece alguém, alguém se machucar ou ter algum impedimento ou alguma outra coisa. Eu disse, Luiz, fica preparado, porque eu acredito muito que você vai entrar. E aí, essa semana, o Vitor Dora, que trata essas coisas para a gente, ele falou, Mel, que o Gabriel vai sair do evento, vamos levar o Luiz Paulo. E eu não pensei duas vezes, eu disse, é uma oportunidade muito grande dele, dele mostrar o trabalho dele, porque já que ele não pode lutar eventos nos Estados Unidos, a gente está tentando mostrar o trabalho dele através de outras formas. Então, lutar na Europa vai ser uma coisa muito boa. Ele vai lutar o Polaris e na semana seguinte vai lutar junto com o Mika também, com o Fabrício. Vai lutar um evento na Itália também, que vai ser transmissão na Flogrepo. Então, a gente está com uma expectativa muito grande que ele faça uma boa apresentação e que isso crie outras oportunidades para ele. Estamos bem contentes com isso, realmente. Irado, obrigado aí, Mércio. Agora, passando a bola para o Mika aí. Mika, 18 anos, um dos mais jovens a vencer o Mundial de Jiu-Jitsu, na IBJJF, o mais jovem, marcando história tão cedo. Como que isso mexe, de fato, assim, com você? Digo, quando você está sozinho, aquela realização pessoal, igual você deita na cama, o que é que passa pela sua cabeça? Chega, às vezes, você falar assim, pô, realmente está acontecendo o que eu pensei. Como é que é ter conquistado uma coisa que você pensou anos atrás, igual vocês postaram semanas atrás? Então, Mastrão, primeiro mês para a noite, agora eu quero abrir a boca. Agradeço a você por estar trazendo a gente aí, sempre esse carinho. E, cara, é sempre uma realização pessoal, né? Quando a gente consegue conquistar um objetivo que a gente vem almejando desde o início da minha trajetória no mundo do esporte da arte marcial, né? Aquilo do Jiu-Jitsu, no momento que eu entrei nesse esporte, eu vi o nível mais alto, né? Eu vi os meus ídolos lutando e eu pensava, ah, quero um dia chegar ali, né? No momento que você chega, assim, para falar a verdade, é meio que estranho. Até porque, às vezes, eu estou no meu dia a dia, estou fazendo minhas coisas e me escapa a cabeça. assim, eu não estou mais lembrando de nada, não sinto mais a minha coisa, mas tem um momento, assim, que eu pego, eu paro, eu sento, eu, cara, acho que conseguiu. Acho que pegou e conseguiu ali atingir já um grande objetivo da minha vida. Tem um momento, assim, que eu pensava atrás, pô, a gente pegava e não tinha um kimono para treinar, a gente pegava e não tinha uma academia, assim, que iria apoiar a gente, então, que a gente fazia, tinha uma escada, tinha uma escada na cidade nova, a gente ia fazer a nossa corrida de manhã, fazia sempre antes da minha escola, né, fazia as subidas, corria no campo, fazia treino de pegada, aí, de noite, voltava da escola, fazia um treino com um kimono que eu, juro, era assim, eu chegava no treino, botava o kimono, estendia o kimono suado, para outro dia eu poder estar usando ele de novo, então, no momento que eu peguei, assim, eu terminei aquela pirâmide, assim, de joelho, eu pensei, cara, que alívio, deu tudo certo, eu sei que Deus estava abençoando a gente nessa trajetória toda, mas, é, é algo assim, como eu estou falando, ele escapa no dia, assim, mas quando, às vezes, eu paro com o meu celular, assim, eu pego, olho com a foto, é algo assim, que eu realmente, eu vejo o quanto a gente batalhou, às vezes, assim, eu pego, olho a foto, vejo que minha cara está toda destruída, eu estou com um sorriso no rosto, eu estou feliz, com a medalhinha ali, com o meu pessoal ali, que naquele dia estava, mas que eu vi, estava o Dioguinho, Fabrício, a Brenda, o velhinho ali, já no meu post, então, foi, é uma realização, é algo assim, que puxa um sentimento especial, mas não tem como descrever. Exatamente, cara, foi uma grande conquista para vocês aí, especialmente para a escola de vocês, que vieram mesmo de uma construção de base muito forte, não é uma coisa que seu pai pegou você ali, você já era bom de Jiu-Jitsu, ele realmente tem o, pode dizer, colocar o rótulo em você, que ele te fez, ajudou a lapidar as suas habilidades. Tem alguém, assim, de outro esporte, que você se compara, se você gosta, porque é similar ao ter o mesmo foco como você tem? Eu acompanhei você de perto, no Brasileiro, a gente foi para a churrascaria, a galera estava comendo outras coisas, e você realmente não sente vontade, você tem um lifestyle, lógico, porque você gosta e também faz muito bom para o esporte que você pratica, que é o Jiu-Jitsu. Quem é assim de um esporte, um Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, tem algum atleta assim que você se espelhou, falou, cara, quero ter o mesmo foco que ele tem e conseguir ir além do que ele representa, o que ele faz? Tem alguém assim de outro esporte que você admira? Então, mas, tem sim, tem muitos caras que eu gosto de pegar e estar olhando a trajetória, eu me inspiro geralmente em pessoas de sucesso, eu não digo só em atletas no geral, eu acho que eu sempre vou querer estar no topo de qualquer área da minha vida, em qualquer campo de trabalho que eu vou estar me situando ali, eu quero estar no topo, eu quero sempre estar em destaque, e independente se eu estivesse hoje no esporte, se eu estivesse no trabalho, se eu estivesse em qualquer local, eu gostaria de ser sempre o primeiro colocado, e eu sempre vejo a biografia da pessoa, eu gosto de saber como ela chegou naquele ponto, o velhinho sepultou a gente para ver vídeo assim, quando a gente era um pouco mais novo, dos caras que chegaram no topo, você via as histórias dele, ah, Cristiano Ronaldo começou lá em Portugal, tinha uma família pobre assim, o pai falava que não, você nunca vai ser rico, acabou que pegou ele, hoje é um dos caras mais benciados aí do futebol, aí você pega e vê, ah, Kurt Ryan, vê Michael Jordan, vê o Michael Phelps, vê a história desses caras, assim você vê que nenhum começou de uma maneira muito fácil, todos vieram do fundo assim, para chegar no topo, você vê, tipo a história das Williams, que vieram lá do Gui, depois foram para o topo do esporte do Dente, numa época que negros não tinham muito espaço, então eu acho que eu sempre gostei de pessoas bem sucedidas, e sempre visualizei a minha pessoa sendo uma pessoa bem sucedida também, é claro, eu sempre vejo o que aquela pessoa faz de bom, mas eu também vejo o que ela tem assim, para me contribuir com algo que eu não tenho que fazer igual a ela, assim, deixa eu te explicar melhor, alguma coisa que ela fez que não foi tão bom, para que eu siga o caminho oposto daquele, e pegar o que ela fez de bom, e trazer para mim, então, tipo assim, eu vejo hoje, tem pessoas que tem um estilo muito bom de lutar, eu pego de copiar o estilo de luta dele, mas eu vejo que a pessoa, o caráter realmente já não é tão bom, então eu descarto esse lado, mas eu pego o estilo, já depois eu vejo que tem pessoas que tem um caráter muito bacana, assim, uma forma de falar, de se comunicar, de estar ali no meio, de dar um exemplo, eu pego isso para mim, mas às vezes eu juro isso, ele já não é outra coisa, aí eu, tipo assim, eu sempre tento filtrar o melhor de tudo que entra ali no nosso dia a dia, eu sempre peguei e visualizei, uma caixinha, tento botar todas as melhores qualidades que eu posso encontrar em cada pessoa que eu vejo na minha vida e tento sempre estar melhorando, é uma coisa assim que a gente nunca vai chegar à perfeição, mas a gente sempre tenta ficar mais próximo dela a cada dia. Sensacional, entrevistei o Lucas Lepre, ele elogiou bastante você na entrevista e pós-entrevista também, a gente conversando sobre esse teu lado de artista marcial, não que é errado comemorar, é sempre bom você comemorar quando você conquista algo, mas o que te leva de fato não extravasar a vitória quando você ganha uma luta muito difícil, quando você ganha um adversário que a mídia tem muito hype em cima, o que te leva a ter aquela frieza realmente de samurai, porque é como se o trabalho tivesse feito e você não tivesse que comemorar, porque é o seu trabalho fazer aquilo, como de fato você pensa sobre isso e em não extravasar as vitórias, ter essa postura diferente, que até o Lucas Lepre também ressaltou isso, a forma como você trata os seus adversários, os seus oponentes ali no Tatame. Então, Mastrão, eu acho que era a minha pessoa realmente, eu nunca fui uma pessoa muito, a palavra seria vulgar, não sei se é como destacar esse lado, mas eu nunca fui uma pessoa muito de sair extravasando, de explodir, de gritar, mas eu não julgo quem faz, eu acho que cada um tem a sua forma de comemorar, mas eu também tenho aquele lado que hoje, quer queira, quer não, claro, com todo respeito, sem o mínimo de arrogância, eu acho que hoje tem bastante ofói em cima de mim, tem bastante pessoas que estão de olho em mim, então eu acho que eu já tenho o dever, assim, a missão de pegar e passar um bom exemplo, tanto que eu acho que a maior parte do meu público, assim, tem uma parte que é adulta, mas eu acho que grande parte do meu público são as crianças, a nova geração que está vindo logo após a minha geração, e eu acho que você pegar e dar bons exemplos, mostrar realmente respeito, mostrar realmente benevolência, mostrar humildade, a compaixão, né, aquela coisa assim, claro, eu sempre vou estar na luta ali, mostrando aquele lado de guerreiro, sempre pegando e indo para, como é que se fala? Para a batalha. A gente não pode ser fraco, a gente tem que mostrar compaixão e humildade. Eu posso complementar aí, Vitor? Eu acho que o Mika, ele tem, isso aí ele não fala, mas é assim, ele tinha um problema antes de lutar contra quem ele conhece, só que o problema é que hoje ele conhece muita gente, faz muita amizade, e aí, tipo, tinha lutas que às vezes ele, pai, eu não estou me sentindo bem para lutar com esse cara, então assim, ele é um garoto que ele se importa muito com o próximo, sabe? Então ele entende que no momento que ele ganha, aquilo é uma felicidade para ele, mas ao mesmo tempo é a dor do outro, então ele acaba respeitando isso, sabe? Ele está ali, além do exemplo, ele é um garoto que ele se importa, realmente, com a adversária dele, então ele entende que naquele momento não é momento de comemorar, isso é dele. Hoje ele já trata um pouco melhor, mas antes assim, quando ele ia lutar com alguém mais conhecido dele, que tivesse algum tipo de contato, ele não gostava muito, ele não conseguia lutar, assim, eu tenho que aprender a desconectar, isso aí. Aí hoje assim, ele consegue ser agressivo nas lutas, mas eu sinto que ele ainda tem aquela coisa de, sabe, pô, eu estou bem, mas ele está mal, então eu vou respeitar, entendeu? Acho que é dele isso aí. Irado demais. Eu tenho uma pergunta para você, a mesma pergunta vai valer para o Mika e vai valer para o Mel, que vocês escolhem aí quem responde primeiro. Do Mundial 2022, surpreendeu vocês a vitória do Thai sobre o Jonathan Alves? Vocês achavam assim, que não aconteceria essa vitória do Thai sobre ele? Ou que realmente era uma luta que não tinha favorito ali? Que na questão da mídia americana, o favorito era o Jonathan Alves ali, na questão da chave ali, até porque a divisão não tinha o atual campeão, não tinha o campeão, então não tinha o favorito bem visto assim, né, pela mídia. Essa luta surpreendeu vocês? Pode começar aí, Mika. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é que luta é luta, né, a gente não pode pegar e predizer um resultado, até porque a gente não sabe como é que a pessoa está naquele dia, como é que ela está nas situações dela mental, física, técnica, e também, principalmente quando se trata de dois atletas de altíssimo nível, né, que é aquela que não o Thai está chegando na faixa preta faz pouco tempo, e o Jonathan já está há um tempo. Porém, o Thai já vem mostrando os feitos deles e o Jonathan mesma coisa, já vem fazendo o trabalho dele por ali, com as grandes competições, né? Eu acho que o Valle pode complementar. É, assim, eu tinha feito uma previsão, né, que era a seguinte, né, eu acho que o Thai conseguiu adaptar muito bem o jogo dele, de Nogui para o Kimono, onde ele consegue usar bem a envergadura dele, as entradas dele ali para começar a pontuar, né, então eu, a minha cabeça, tá, era que se o Thai conseguisse manter a distância, ele não seria raspado, e ele conseguiria passar a guarda do Jonathan, ou se ele começaria já, começaria com alguns pontos na frente e ganharia a luta. Porém, se o Jonathan conseguisse se conectar nele e raspar-se ele, ele iria ganhar a luta. O que me surpreendeu realmente foi o Jonathan ter conseguido raspar e ter perdido. E eu, sinceramente, eu estava até assistindo essa luta de fora, né, porque eu estava vendo a Chaves, e eu fiquei muito triste. Não pelo resultado da derrota do Jonathan, mas da forma que ele perdeu, porque foi vaiado, sabe, e, assim, o que eu vejo é que ele é um garoto muito bom, mas que ele tem muito medo de perder, né, e é uma coisa que eu falei para o Mikael quando ele entrou na final, cara, eu só quero que você seja você, não interessa o resultado. Eu não estou nem aí se você vai ganhar ou perder, eu quero que você entre lá e seja você. O que vai acontecer para mim não faz diferença, entendeu? E é uma coisa que eu sempre peço para ele, eu nunca peço para ele, nunca, tipo assim, você tem que ganhar, nunca botei essa obrigação de ganhar. A única obrigação que eu realmente coloco nas costas dele é a obrigação de deixar tudo que ele tem lá dentro. E eu fiquei realmente muito sentido pelo garoto, porque eu senti que, tipo, ele poderia ter lutado melhor, sabe? Apesar de ser um adversário, era um garoto que o Mikael queria lutar, eu acho que a gente não vai mais lutar com ele, eu acho que essa foi a última oportunidade, pode ser até que venha uma outra oportunidade, mas eu não acredito. O Mikael novo acho que vai crescer, vai ganhar mais peso também. Mas eu fiquei sentindo não pela derrota dele, mas com a forma que foi, sabe? Ele sendo vaiado, tomando falta, sem lutar, entendeu? As pessoas criticando, e aí eu me coloquei no lugar dele, e realmente, assim, quando ele raspou e parou de lutar, eu ficava lá fora, cara, como é esse garoto que parou de lutar? Ele não pode estar parando de lutar, ele tem que continuar lutando, tem que lutar até o final, independente, e acabou, pegou uma falta, pegou duas, pegou três, pegou o segundo ponto, perdeu a luta, então, realmente, assim, eu achava que quem encaixasse o jogo primeiro ia ganhar. Quando o Jonathan encaixou o dele, raspou, eu não achei que o Thay conseguisse reverter, e na verdade, assim, não foi o Thay que reverteu, foi o Jonathan que entregou a luta para o Thay, né? Então, assim, era o que eu gostava de previsão. Na minha visão, foi mais uma fatalidade ali, um erro do Jonathan, do que um mérito, realmente, do Thay ali. E eu acredito que esse campeonato que o Thay fez, foi muito por ele ter vencido o Jonathan ali. Acho que era a luta para dar a confiança a ele, mas eu realmente via que o Jonathan iria ganhar dele, eu realmente também não entendi a luta. Agora, voltando a falar da campanha do Mika, Mika, eu até postei uma foto, você e o Thay, bem pequenininho, e eu coloquei que seria a terceira luta entre vocês, mas tinha um fã de jiu-jitsu lá, que acompanha vocês muito bem cedo, e ele falou, não, é a quarta luta entre eles, porque eles lutaram de faixa laranja, eu não lembro agora. Como é que foi montado esse contexto, essa história de você e o Thay, que já vem lá de baixo? Está 4x0. Como é que está isso aí? Está 4x0. Está 2x2, não. Eles lutaram quando eles tinham... É engraçado, esses garotos fazem parte da nossa história, porque até esses garotos eu não acreditava que alguém pudesse ver do esporte. Aí um amigo meu me perturbou para levar o Mika para lutar nos Estados Unidos, e chegando lá eu vi o que realmente esses garotos tinham de patrocínio, de assédio, de oportunidades, e o Mika não tinha. Aí o Mika lutou com o Thay, o Mika estava ganhando a luta até... Era uma luta de 3,5, era 4 minutos, que era criança, era 10, 11, eu acho. E aí o Mika estava ganhando até 7 segundos por final. Só que aquele garoto sempre foi muito inteligente, sabe? Sempre foi um malandro, né? Na competição. E aí no finalzinho ele encaixou uma Kimura no Mika, só que o Mika defendeu. E eu lembro como se fosse hoje, tá? Ele defendeu o Thay fazendo careta, na época o Guilherme era o treinador dele, né? E aí era o Guilherme de um lado campeão mundial e o Mel, que se é ninguém do outro lado. E aí o Guilherme falava assim, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, só que estava na defesa. E o Arthur começou aí em cima, o Mika percebeu, e o Mika fez assim, ó. Tipo, não tem nada. E aí o Arthur foi lá e parou. E aí o Mika começou a chorar, saiu de lá, saiu de lá. Aí a gente já, sabe assim, a gente tinha... tinha feito empréstimo, vendido as coisas para levar ele nos Estados Unidos. E aí... Depois, o Arthur já é meu amigo, o Orlando, né? Ele falou, cara, eu achei que ia machucar ele. E na verdade, assim, eu não culpo o Orlando, porque o Orlando não conhecia meu filho. Não sabia que meu filho, como ele treinava, quem era ele. E de qualquer forma, era de um lado um garoto muito conhecido, né? Um americano lutando em casa, e do outro lado um garoto que ele nunca viu na vida. Então o garoto encaixou aqui, o Moura, né? Ele estava aqui assim, mas estava na defesa. E aí ele, pô, olhou duas crianças. Eu também, como hábito, também teria feito a minha corteira parada, mas faltava sete segundos. E aí o Thay ganhou essa luta, né? A segunda foi realmente a luta deles no Juvenil ali, na faixa azul, que ele meteu 13 a 2. Não pegou porque ele rolou para fora. A terceira foi o Rusnambon, que para mim não existe explicação no mundo nenhuma que um evento que não tem ponto, onde só tem falta, o Thay pega duas faltas, o Mikael pega uma, eles dão para o Thay. Isso para mim não existe. Não existe. Não existe explicação nenhuma. E agora, essa luta agora. Então para mim, nas minhas contas do Melk, pai, né? Coruja, treinador, está 4 a 0. Não está 2 a 2, não. E como é que está esse planejamento aí? Sei que agora é difícil a gente até falar sobre lutas casadas para o Mikael, porque tem uma programação já pronta. Dois eventos, o Polares, a Itália, e depois a DCC. existe alguma possibilidade do Mikael entrar nesse card do Felipe Pregui, seu Gordon para lutar no Who's Number One valendo cinturão ou mais uma super luta? Ou não foi conversado nada disso ainda? Eles fizeram contato com o Dorian. Na verdade, até o Michael Sears fez um contato comigo também, perguntando. Então assim, a gente se colocou à disposição, né? Eu acho que... Eu acho não. O nosso gol realmente é o ADCC, né? Então, é lógico que a gente quer chegar, quer fazer bonito, quer representar o Brasil. Nunca é bom perder, nunca é... Independente se é campeonato de peteca ou de pelada aqui, a gente quer ganhar. Mas a gente entende que a gente precisa dessas competições muito mais para evoluir, para treinar do que para qualquer coisa, porque o nosso gol realmente é o ADCC. Então, se eles chamarem a gente para lutar no dia 7, se confirmar, eu vou estar indo com meus meninos lá para lutar, lógico, para evoluir, mas também para treinar, pode ser. Então, existe sim a possibilidade do Mika Thay. Eu não acredito que vai ser disputa de cinturão com o Thay, eu não acredito. Eu acho que não é do interesse dele e também não é do nosso. Eu acho que acabou de acontecer uma luta entre eles. Eu acho que... Sei lá, eu não sei quem é que mexe nas redes sociais daquele garoto, mas é complicado toda vez que o Mikau entra numa chave ou numa luta contra ele. Alguém ofende o Mika, sabe? Tipo, fala coisas que não é para falar. E eu, sinceramente, lutar contra ele só em último caso mesmo. Já aconteceu de situações, até da mãe dele vir me ofender no meu direct falando besteira do Mika e tipo, não sei lá, não quero. Se casarem, colocarem embaixo da dinheira de luta, mas se depender da gente ele não luta com o Thay de novo, não agora, no futuro com certeza, mas não agora. Mas existe sim a possibilidade dele lutar o Rujo Nambuã. Ele, tanto ele, quanto o Fabrício, quanto o Diogo. Para mim seria excelente mais um treino. Eu tenho a minha última pergunta, uma para o Mestre como coach e uma para o Mika como fã de jiu-jitsu. Mestre, você como coach, o atual momento do Preguiça e do Gordon Hayer. São dois momentos distintos, mas pesa por Preguiça as duas vitórias com bem contundentes que ele tem sobre o Gordon, mas o Gordon lutando mais sem kimono. na sua visão, como que termina essa luta e o Preguiça chega como favorito ou não? Eu acho que o que eu vou falar pode até gerar algum tipo de polêmica, mas é a minha opinião pessoal. Eu acho que nesse momento, nesse momento atual, o Gordon é favorito. Primeiro, porque ele só se dedica a isso, já começa por aí, então ele já leva uma vantagem. O Preguiça estava lutando o campeonato mundial de kimono até seis meses atrás. E você hoje achar que kimono e grappling, kimono e nogui é a mesma coisa é bobagem. Para mim, eu comparo muito com tênis de quadra e tênis de mesa ou futebol de salão e futebol de campo. Só o que tem de parecido é o nome, mas são dois esportes diferentes. Então, ele leva essa vantagem. E aí agora, o Preguiça não... Lógico, eu sei que quando a gente está fazendo a preparação, principalmente se você pega um atleta olímpico, você vai ver que às vezes ele tem alguns deslizes no meio do caminho e você diz, cara, esse cara não é bom, na verdade ele está ainda subindo a preparação dele. Para quando ele chegar no dia principal que é a Olimpíada, ele está pronto. Então, eu sei que o Preguiça não estava no auge dele quando ele fez agora a sua última apresentação no Bia de Estágio, que não foi uma apresentação boa, mas eu acho que se ele não souber controlar bem essa questão aí emocional, principalmente porque o Gordon é um cara chato demais, e a questão agora dessa situação aí do DOP, eu sinceramente, eu acompanho bastante isso, eu acho que é de sentir um pouco, ele vai ter que ter um bom acompanhamento, vai ter que ter uma boa cabeça, eu acredito que o Gordon possa utilizar isso a favor dele. Então, eu acho que por ele estar focado há muito mais tempo só nisso, e pelo momento atual do Preguiça, eu acho que o Gordon leva uma ligeira vantagem, mas, porém mais, é um campeão, a gente não pode prever o que vai acontecer, e se ele conseguir dar a volta por cima, superar, virar a chave, tem tudo aí para meter um 3x0 nele. Você, Mica, como fã, não quero que você precise falar sobre quem você acha que ganha, mas como fã, como é que é para você ver uma luta dessa dimensão, a gente está falando de uma luta que já era querida pelos fãs há muito tempo, ambos os lutadores queriam também de uma magnitude muito grande, e eu fiquei impressionado dessa luta de acontecer antes do ADCC, então a gente vai ter essa luta antes do ADCC, e provavelmente no ADCC, mas vai até ficar gravado aqui, se o Gordon ganha do preguiça, ele não luta a categoria no ADCC, na minha visão, ele não vai querer lutar mais com preguiça, vai acabar ali, mas o preguiça ganhando dele mais uma vez, com certeza ele vai querer lutar com preguiça de novo. Então, como eu disse anteriormente com a situação do Thay e do Jonathan, luta é luta, a gente nunca pode estar prevendo resultado, principalmente quando são dois atletas de altíssimo nível, mas eu faço duas palavras do velhinho, minhas, eu acho que como o velhinho falou, o Gordon está basicamente focado somente nisso, acho que eu vi algumas vezes na vida, botando um kimono, a gente até se impressionava quando ele botava um kimono assim numa postagem, e pelas últimas apresentações que a gente viu dos dois atletas, do Gordon, tanto como do preguiça, eu acho que realmente o Gordon vai estar entrando como favorito nessa luta, como o velhinho falou, vai ter o aspecto mental, tanto por conta da situação agora do Dope, como a situação do Trashtop, que o Gordon sabe jogar muito bem com isso, então, é uma incógnita, eu acho que é tipo assim, duas atletas com grandes chances para os dois joados, mas eu acho que quem vai estar ganhando mais é o público assistindo, e eu acho que eu vou ser uma dessas pessoas que estão lá. Verdade, e eu vejo que ele aprecia muito o seu jiu-jitsu também, o seu trabalho, eu acho que você é o único brasileiro, agora após o Nicolas, antes do Nicolas estar próximo dele, que ele compartilhava alguma coisa, elogiando, é muito difícil ver, ele já chegou a convidar você para fazer um treino, você também curte o estilo de jiu-jitsu dele, pensa em fazer um treininho com ele também, aceitou o convite? Ah, claro, ele já chamou a gente para dar um treino na academia dele, acontece que a academia dele é Austin, geralmente quando a gente vai para o Texas, eu sempre vou para Houston, que é onde acontece o Roosevelt One, ainda não tive a oportunidade de estar visitando a academia dele, mas sim, eu gostaria de estar dando esse treininho, até porque eu acho que na vida é tudo questão de experiência, a gente está aqui para ganhar experiência, fazer a nossa missão valer, e toda a experiência que eu puder ter, em alto nível, é algo assim que eu sempre almejo, a cada dia que eu possa estar me superando, estar próximo de pessoas que vão me fazer evoluir em algum aspecto da minha vida, em algum aspecto da minha pessoa, eu vou querer estar próximo delas, vou querer estar ali sugando o máximo de conhecimento que eu puder, claro, se eu puder também retribuir de alguma forma com o que eu sei hoje, mas eu gostaria assim muito de estar visitando, fazer um treininho, e já entrei em contato com a gente, sabe que como foi a gente? Ele trata a gente muito bem, ele trata a gente muito bem, onde ele vê a gente, ele para a gente, conversa, vive perguntando o Mikael quando é que ele vai lá visitar, acho que ele está afim de dar uma massa e quebrar o Mikael, ver logo o que é, de repente, cara, vamos logo ver o que é, que esse moleque de repente cresce um pouquinho mais e vem aqui virar o trabalho, mas ele trata a gente super bem, toda vez que a gente, nesse ponto, a gente não tem nada contra ele, onde ele encontra, a gente é super educado, para, dá atenção, conversa, convida, e aí quem sabe, de repente, nesse 7 de agosto, de repente, a gente vai bater lá, vai fazer uma visita, vai fazer um treino, filmar, acho que seria legal. Eu acho que tem uma coisinha que se for perguntar de muitas pessoas que já tiveram contato com ele em rede social e fora, ele é totalmente diferente das duas, de toda forma. ele vive, parece um personagem, consegue viver, mas ele é muito louco, porque parece que, tipo assim, ele xinga você, xinga você, xinga você, depois ele fala, parece que não tem nada, parece que está tudo tranquilo, sabe? Eu percebi que ele é, que ele é mais ou menos isso, ele consegue estar perto de um cara que ele está, não está atualmente. Eu não sei. Enquanto, acho que o americano, ele é muito mais fácil para ele fazer esse game, que a gente vê muito no MMA, e você vê quando você não está realmente adaptado a isso e você não sabe fazer, você se perde no caminho, você fica explosivo demais. E ele mantém muito a calma falando besteira, acabou ali, ele, pô, vamos treinar, acabou, morrer aqui. Então, ele tem até uma frase que ele diz que só existe duas pessoas no mundo que vão fazer muito dinheiro com o jiu-jitsu. Uma é ele e a outra pessoa que vai lutar com ele, que ele promove a pessoa. então ele consegue trazer essa atenção toda. De um lado, é ruim porque a gente não está acostumado com isso, então às vezes a gente não concorda, eu falando a minha opinião, mas por outro lado, foi muito bom a visibilidade que ele trouxe para o grappling, Então, todo mundo quer fazer grappling, está fazendo mais dinheiro e eu acredito que foi porque ele popularizou um pouco também isso, você concorda? Eu concordo totalmente, eu acho assim, eu não gosto do estilo dele, mas eu sei que ele é um cara muito importante, porque, pensa só, se o cara que é topo, que ganha mais, ganha mil dólares, quanto é que é o cara que ganha menos, vai ganhar? Agora, se o cara que é topo, que nem ele, hoje está ganhando cem mil dólares para fazer uma luta, cem mil dólares para o patrocínio, quanto é que é um cara que está ali mais embaixo e vai ganhar? Então, assim, ele arrastou todo mundo para cima, eu não vou falar aqui de a gente estar perto de fechar alguns contratos e são valores muito bons hoje, eu tenho 100% certeza que ele tem participação nisso, porque já começa para isso, esse garoto aqui é diferenciado, esse garoto aqui pode ser um futuro, lógico, dentro de uma realidade, pode ser um futuro Gordon High, então, não tem como você dar X para o Gordon e 20% dos X para ele estar entendendo, porque começa a ter essas comparações, então, assim, eu acho que ele é um cara muito importante no desenvolvimento do esporte e tem uma contribuição muito grande, principalmente nesse lado da valorização, assim como o McGregor teve no MMA, mas eu realmente não gosto do estilo dele, eu prefiro o estilo mais calado, mais respeitador, acho que ele tem mais a ver com a arte marcial e eu acho que o povo brasileiro também está mais acostumado com isso. É, a gente realmente não está acostumado com isso, é muito inovador para a gente ver alguém falando que vai bater antes de entrar no tatuão, eu entrevistei o Xande e o Xande falou que ele realmente não consegue fazer Thrust Talk porque no fim ele vai lutar Jiu Jitsu com o cara, então a raiva dele é que ele vai ter a vontade de dar um soco e no fim ele vai fazer Jiu Jitsu e fica bom para quem faz Thrust Talk porque no fim é Jiu Jitsu, mais ou menos, ele fala, dá aquela zoada, fala palavras pesadas, mas no fim vai fazer Jiu Jitsu, então não tem soco, soco na cara igual MMA, né? Xande é um samurai, Xande é outro, o cara é muito educado, muito respeitador, a gente gosta bastante dele, nosso conterrâneo Manawara aí, então assim, a gente está, a gente está, a gente entra na linha dele, segue a linha dele, entra lá, joga duro, mais duro que puder, se terminou, cumprimenta e vai embora, para casa, não fala nada. Verdade, pode concluir, né? Não, acho que funciona mais para a gente assim. Sim, quero agradecer vocês aí pela disponibilidade, sei que o dia está corridaço, Mika, muito obrigado, você sempre topando aí, aceitar dar entrevista, acho que é muito bom para o esporte, você crescendo, você ajudando a popularizar o Jiu Jitsu também, passa muito pelas suas mãos o crescimento do esporte, boa sorte aí na luta para a seleção brasileira que vai com você, Dioguinho, Isaac, Luiz Paulo, outra galera muito sinistra aí, Mestre, muito obrigado também por sempre atender a sua solicitação aí do VF Comunica. Eu que agradeço, amigo, e pode chamar que a gente vai estar sempre a ponto. Quando terminar o polar, já pode ligar que a gente já começa logo uma live lá. Beleza. Valeu, até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.